Ok, rozumiem O que é que vai acabar com isso? Senhor Deus! Sim... Talvez antes você olheia muito bem. Outro Quando eles começam a gritar, você vai para o lado, não põe o olho do ele, mas você não vê nada mais. Danilo, por cima! Eu vou te mostrar! oscurem eu não vou te dar eu preciso lhe dar o palo perdi a segunda lei vai procurar você aqui é a esquema de município O arquivo de guerreiro está no primeiro pão. Aqui está a porta, na qual a biblioteca fugiu. Não há pouco tempo. Agora é o fogo. Findi o arquivo. Eu vou voltar como puder. O pieszale, vamos lá O, o que é? Coś me griezi Typ java um O, que é lindo Deiwne, mas é lindo Ok, vamos lá . 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 E aí, eu vou chegar no outro nível O que? O que? Foi o meu dia de sozinha E me restou olhar para o olho No meu Deus O que é a coisa? O que é? O que é? Ok, mas esse nível, eu vou mostrar em seguida Ei, eu a gente Então, depois voltamos e conseguimos em algum lugar Um dia, vamos lá Então, vamos lá O que é isso? Lol, o que é? Do que é esse tipo de fome? Eu não lembro Ok, vamos lá Uuuu A to chyba ten, o którym mówił to nasz przyjaciel Lol Co ja mam z nim zrobić, że mu za mną idzie? Aha, chyba stracił nam zainteresowanie, dobra o to chodziło Waaa Jezu Co jest O męg, jaki on mocny Gim! Rany! Jesus Christ, co to było? O męg, co to było? Wymienimy maskę O matko Pół amunicę na niego wywaliłem Aleś ty brzydki Dobra, idziemy dalej Mam nadzieję, że był tylko jeden Mamy filtr, super Gdzie dalej? Ok No ok, nic innego nie widzę Coś słyszę To jest? To jest? Czemu mnie od razu chce zjeść? Spadaj ŁOW Czemu to mnie od razu chce zjeść? Ale widzę, że nie umie przesunąć tą dziurę fajnie O que é isso? O que é um malo? Não vai se não bair em si... Agora vai se agirar... Ok, vai ser um pouco mais... Não vai ser um pouco mais... Seja rápida . 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 O, ótimo, safe. O, ótimo, safe. E aí? Vão O craque